Futebol 24 horas na área com defesa de goleiro que salvaram o impossível. Você vai entender por quê. Começando com essa curva estratosférica que o cara mandou, só que no gol estava o melhor goleiro do mundo. O desse outro aqui, a bola acertou a trave e o goleiro ficou lá de boa, tranquilo. E quando pensa que não, vem o rebote, meu amigo. O Neymar arrumou uma falta ali em posição de cruzamento que surpreendeu o goleiro, o qual estava com reflexo, ó. Sabe quando o goleiro é pego no contrapé e ele vem correndo pra cá pensando que a bola vem aqui e aí o cara chuta na maldade do outro lado. Agora clica aí no botão gostei se você também falta o ar ver nessa sequência aí dos caras tentarem fazer o gol a todo custo no Gomes. Realmente não tinha nenhum jeito do Diário fazer esse gol no Rogério Senna porque o chute dele foi perfeito e mesmo assim... Eu acho que essa aqui foi na sorte. O goleiro foi sentar, botou as mãos no chão pra apoiar e acabou pegando a bola porque não tem condição esse reflexo. Já essa aqui não dependeu muito de reflexo não. O importante mesmo foi correr pra alcançar essa bola. Essa aqui do Pickford na Copa, além de importantíssima, foi muito linda. Acho que dava um quadro essa defesa. O que eu falei com o melhor goleiro de hoje é o Nói, o melhor de antigamente também aparece aqui, Buffon. Pra você ter uma ideia, até o cara do outro time foi cumprimentar o Navas depois dessa bola que ele pegou. Agora compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que nunca viu o Thess Tag decolando pra pegar uma bola assim. Qual 10 foi o melhor, hein? Comenta aí! Tchau!